Esse vídeo é só pra lembrar quem você é, o que você tem e o que você pode. E eu quero que você preste atenção, porque muitas vezes a tua realidade, as distrações desse mundo, não combinam com aquilo que Deus já falou ao teu respeito. Você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem e você pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Então não deixa, não permita que a tua realidade mude a tua mente em relação ao que Deus já falou ao teu respeito. Sabe por quê? Porque ele não muda e a palavra dele também não. Então você continua sendo o que ele diz que você é, o que ele diz que você tem e o que ele diz que você pode fazer. Marcelein, o que eu sou? Repete. Eu sou nova criatura, eu sou criada em verdadeira justiça e santidade. Eu sou filha de Deus, eu sou herdeira de Deus e corredeira com Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou protegida pela armadura de Deus e o sangue do Cordeiro. Eu estou assentada nos lugares celestiais em Cristo. Eu sou abençoada em todas as coisas e aonde eu ponho a minha mão vai prosperar. Porque eu ouço e obedeço ao Senhor. Eu sou santificada em Cristo. Eu sou mais que vencedora. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Eu sou geração eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Eu sou morada de Deus no Espírito. Eu sou santuário de Deus na terra. O Espírito Santo habita em mim. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim. Eu sou forte porque o Senhor é a força da minha vida. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou amada de Deus. Eu sou preciosa aos olhos de Deus. Eu sou livre de toda condenação. Eu sou livre do domínio do pecado e de toda maldição. Eu sou livre do poder do diabo. Pois eu fui transportada do reino das trevas para o reino de luz. Eu sou curada pelas pisaduras de Jesus. Eu sou guardada pelos anjos de Deus. Eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. E o que eu tenho? Ah, eu tenho tudo o que pertence ao Pai. Pois eu sou filho e herdeiro. Eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo. Em nome de Jesus. Eu tenho o perdão de todos os meus pecados. E já não há nenhuma condenação para a minha vida. Eu tenho saúde em Cristo. E praga nenhuma chega à minha tenda. Eu tenho a proteção de Deus. E nenhum mal me sucederá. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu tenho pés de corça. E ando nos lugares altos. Eu tenho o poder para testemunhar. E expelir demônios. E curar enfermos pelo Espírito de Deus. E em nome de Jesus. Eu tenho as minhas orações ouvidas. Porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas. E elas podem muito em seus efeitos. Eu tenho vitória em todas as áreas da minha vida. Por meio de Jesus Cristo. Meu Senhor. Meu Salvador. Eu tenho liberdade no Espírito Santo. Eu tenho vida. Vida em abundância. Eu tenho o amor de Deus. Ele é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Eu tenho vida eterna. Eu tenho toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Eu tenho a força do Senhor. E eu tenho tudo o quanto a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia. E o que é que eu posso, Marcela? Você pode tudo o que a Bíblia diz. Que você pode. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso reinar em vida. Eu posso orar pelos enfermos e cativos. E testemunhar com poder. Eu posso exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias. E pisar em serpentes e escorpiões. E nada me fará dano algum. Eu posso amar e perdoar. Eu posso em tudo da graça. Eu posso viver em saúde, em segurança e liberdade. Eu posso ligar e desligar na terra em concordância com os outros. E será ligado e desligado nos céus. Eu posso andar em plena vitória. Eu posso pedir o que quiser segundo a palavra de Deus. E me será feito. Eu posso viver na bênção. Eu posso vencer a tribulação. Eu posso vencer a tentação. Eu posso tudo o quanto a Bíblia diz que eu posso. Não permita que o inimigo das nossas vidas. Ou até mesmo a tua realidade. Silencie aquilo que a Bíblia diz que você é. Aquilo que a Bíblia diz que você tem. E aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Que Deus te abençoe.